Na série que estamos apresentando sobre as panques, plantas alimentícias não convencionais, hoje é a vez de saber mais sobre a erva baleeira. Sua folha é um ótimo anti-inflamatório, além de ser cicatrizante, analgésica e diurética. A origem do nome dessa espécie já é um indicativo de sua eficácia no tratamento de enfermidades. Entenda por que na Dica Epagre. Olá pessoal, meu nome é Cristina, eu sou nutricionista, extensionista social da Epagre aqui do Escritório Municipal de Florianópolis e a Dica Epagre de hoje é sobre a erva baleeira. A erva baleeira é uma planta muito comum nas restingas de praia, então aqui em Florianópolis quando andamos pela praia podemos encontrá-la e ela tem um uso muito tradicional, um uso medicinal muito tradicional, principalmente pelo efeito anti-inflamatório, cicatrizante e diversos outros potenciais que essa planta tem, inclusive ela é chamada de erva baleeira porque os pescadores quando se machucavam com as suas baleeiras, suas embarcações, utilizavam o uso externo para a cicatrização das feridas. E nós podemos utilizá-la também na alimentação, ela é considerada um tempero punk. Tempero como todos usamos com moderação e podemos fazer caldo com a erva baleeira, com as folhas, fazendo uma infusão das folhas ou utilizando como a gente utiliza o louro dentro das preparações como no feijão, nas sopas. Também podemos utilizar, fazer um caldo de legumes e utilizar esse caldo para preparar tortas salgadas, enfim, qualquer preparação que a gente faz com um caldo de legumes. E também para fazer o sal temperado. Para fazer o sal temperado, tritura a erva baleeira e mistura com o sal, as folhas secas. O fruto dela, que é esse frutinho vermelho, ele é muito rico em licopeno e também pode ser utilizado na alimentação. Meu nome é Altamiro, eu sou extensionista rural, engenheiro agrônomo da EPAGRE. Hoje a gente está falando da erva baleeira e eu queria ressaltar uma questão de que, como a erva baleeira é um exemplo de uma planta que de uso tradicional virou um uso medicamentoso aproveitado pelas indústrias de medicamentos. As farmácias, as farmacológicas. Então, existe uma pomada de amplo uso que hoje é vendida nas farmácias e é feita dessa planta aqui. Bom, a erva baleeira, ela tem uma certa dificuldade de multiplicação por meio de estacas. O índice de pega de estacas é aproximadamente 2 a 3%. Então, há uma dificuldade de multiplicar a partir de estacas. Mas, há sempre a possibilidade de fazer como a natureza faz, através de sementes. Então, é comum nas dunas, por exemplo, a gente encontrar a erva baleeira que foi nascida da semente de alguma outra planta mais antiga. Então, quem quiser tentar fazer estaca, pode fazer sabendo que de 100 vai ter 3 que vão virar uma planta. Essa é uma planta de 4 anos, foi feita de estaca. A gente obteve um índice de pegamento interessante. De 100 estacas, a gente conseguiu 3. Então, uma está aqui e dessa a gente vem tentando fazer multiplicações ao longo do tempo. Em sementes, basta jogar sobre uma areia e cobrir com 1 a 2 centímetros de solo. E depois fazer o transplante para uma área em que não seja muito úmida, porque a característica da planta é de ambiente seco.